A nossa equipe tá na zona segura Aí, aqui é onde tem o helicóptero, né? Aqui não Outro lugar Pra cá, ó Não, também Ah, rapaz, ó Agora que eu vim aqui Vou ficar aqui Ah, tá Escondidinho, véi Tem sim Vou ficar de boinha aqui Eu caio aqui embaixo Fica ali, ó Vou subir em cima também Beleza Como é que eu vou subir em cima? Ué Escada aqui Ai, não Oi Subi demais Dá pra ver tudo aí Dá pra ver tudo aí, né? Sim Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Olha os camper É pra ganhar É pra ganhar É a saideira É Aqui cê deita, velho Aqui cê deita, velho, os caras acho que nem vê você Vê se dá pra ver Dá, né? Um pouquinho Eu só vejo por causa do Sonic Ah Deita aí pra eu ver Ali Não Vai mais pra folha Mais pra frente um pouco Nossa, fica muito escondido, véi Tá doido Dá pra ver nada Isso Isso é bom Só super aluvante, né? É, de fato Aí o cara pode confundir Achando que a gente tá embaixo Nossa, não dá pra ver nada Nada de você, véi Zero Então até o jogo acabar Vamos lá fazer a salar carne É, fazer o churrasco Daí depois a volta Aí vai dar win É, eu tô deitadinho também aqui Não falava não Por causa que eu sempre falava E sempre eu morria Então Ó, entrou, entrou, entrou Entrou gente aqui? Aham Cáquitinho Batei Ah, garoto Deita, 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 deita Tô deitado Você vem aqui Ó, ele não sabe Que tu tá aí Ele sabe que eu tô aqui Então Se ele passar pro amigo dele Ele vai passar a culpa Pra o de você Pois é Mas aí tu sabe E me protege Ué, assistência? Sim Segura assistência? Eu acho que tem mais uma pessoa Por aí O cara nem viu De onde veio os tiros Essa parte é mais da hora Eita, não falei? Cuidado, hein? Fica igual você tava aí Que não dá pra ver É até estranho, velho Ter isso aí Nem se eu morrer Tu já sabe, né? Ai, meu pai chegou Peraí que eu vou abrir o portão, viu? Tá Já volto Eu vou deitar aqui Eu vou abrir Eu vou abrir E aí Langai chegando Zona segura realocada Uma equipe inimiga está rastreando você, cuidado A equipe inimiga está bem na sua cola Bante inimigo ativo A nossa equipe está na zona segura Ok, retinho A equipe está na zona segura Não vai achar Vai, passa logo A equipe está na zona segura A equipe está na zona segura Aconteceu algo aí? Caralho, o cara tá me caçando, velho Fica quieto Não se mexe Agora que eu vi ele passando ali Caraca, velho Não vou conseguir me matar, velho Quatro segundos Ele passou do meu lato, velho Do meu lato, velho Agora levanta, levanta, porra Não, fica aí Tá bom Não Se uma caçada não conseguiu matar meu personagem Por causa que eu tô escondido Não vai ganhar essa partida Caralho Vamos lá Não levanta aí, não Não, fica aí quietinho aí Será que dá pra me ver aqui? Não, eu não vi nem você e nem eu Não sei se os caras tão de vante, velho Ó Eu Eu escapei de uma caçada, velho Não Eu queria ver a live agora Deixa eu ver a live Caralho Não, assiste a live depois Assiste a live depois Vou procurar depois Não, assiste a live depois Nós temos que ver a live depois